Pense num programa que dá prazer em fazer Linha de Frente do CQCS O papo com quem vende, com quem faz a máquina girar E tô aqui com o meu amigo Márcio Benevides da Zurich Boa tarde, querida Boa tarde, Dória Boa tarde a todos vocês É um prazer estar aqui com você, irmão Vocês têm que entender Que esse encontro aqui Ele é o resultado da convergência de foco na distribuição E a Zurich tem se mostrado A cada momento uma capacidade de reinvenção incrível E eu tenho tido o privilégio de Pensar como é que a companhia com 150 anos Segue se reinventando, se repensando E tenho notado um foco interessante Na expansão territorial No trabalho de expansão geográfica E de inclusão de novas possibilidades Se vivemos juntos agora no lançamento da Consegue Norte e Nordeste Conta pra gente um pouco o que é que tá rolando, Márcio Então, Dória Qual é o teu slogan? Qual é o slogan da CQCS? Nós estamos onde o seguro está E nós temos que estar onde os corretores estão Esse é o slogan Que nós assumimos isso Não num discurso Não numa proposta Eu nunca vi isso publicado em nenhum lugar Mas tenho visto isso Essa é a dinâmica Essa deve ser a dinâmica de uma área de distribuição Vocês não vão ver isso como proposta de valor Mas vocês verão isso como atitude da equipe comercial Quando a gente fala do estar onde o seguro está Eu acredito, Dória, firmemente Que é o modelo de negócio É estar onde o corretor está E a nossa decisão estratégica A gente estava super concentrado Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país E tendo uma oportunidade maravilhosa Que é o Nordeste Que é a tua terra Que é a tua região Onde detém dois terços do território brasileiro Onde detém um terço do mercado de seguros Um quarto do mercado de seguros Tem um crescimento acima da média Cresce mais do que a média A gente ouviu isso lá Com nossos amigos da Consegue Então eu não tenho dúvida Que parte da nossa estratégia Mais do que ser uma estratégia De busca e de foco Na construção de um número É de uma construção de relacionamento Então o que nós temos O que nós nos propusemos A construir Isto vem desde Janeiro de 2021 Com a nossa expansão É estar próximo do corretor Porque somos uma empresa multiproduto Somos uma empresa multicanal Então a nossa proposta Aí sim de valor É de entregar a melhor oferta Para o corretor Dos produtos Que nós temos no nosso portfólio Para que o corretor Aquilo que nós sempre falamos Dória Que o corretor possa Ter em sua dinâmica comercial A entrega de produtos Que estejam adequados Aos seus clientes Uma coisa que é importante A gente entender É que o corretor Vem conseguindo vencer Enormes desafios Nesse mundo Transformação O corretor Vem conseguindo vencer Todos os desafios Desse mundo Em enorme Transmutação Aquela vida constante Viva Por quê? Porque o corretor se reinventa Mas o corretor Tem que perceber O que tem proporcionado A alimentar Sua Carga de valor Percebido Pelo consumidor Pelo segurado Afinal É a capacidade De ser percebido Como protetor Absoluto E a assessoria Proporciona Que todos os corretores Possam entregar Um programa de produtos Mais completo Então nós acreditamos Dória aqui